Presidente Vargas cindido o SP75 para o centro de Indaiatuba. Final de noite, mais uma vez a ambulância, foram um cavalo 20, acabou sendo acionado. Nesse ponto, vocês estão vendo como o Codinê está fazendo as imagens agora, o que aconteceu? Agora com imagens do momento do acidente. Duas pessoas ocupavam essa moto, não se sabe o que aconteceu, se foi fechado, acabou tendo algum problema, com certeza, e eles acabaram caindo. As duas pessoas foram socorridas, uma para o UPA e outra para o Hospital Augusto Oliveira Camargo. Apesar da gravidade, vocês estão no detalhe como ficou a moto, as informações dão conta que foram ferimentos, mas nada muito grave, ainda bem. Portanto, quarta-feira foi realmente terrível. Vocês vão ver daqui a pouquinho um caso de tentativa de feminicídio, um pouco antes, e por volta de 11 da noite, esse acidente aqui na Presidente Vargas, sentido SP75, ao centro da cidade. Com imagens dele, Nenê, agradecendo aí ao nosso amigo Maia, o nosso fotógrafo e cinegrafista comunitário, Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho. Obrigado.